Salve minha gente, hoje eu venho trazendo coisa nova pra este lixo de canal. Hoje eu vou analisar um vídeo de animação antigo de Five Nights at Freddy's. Lembrando que é um vídeo antigo me desculpe se não sair muito engraçado. O vídeo começou mostrando o cenário da pizzaria do FNAF 2. Dando uma puta nostalgia de 2014 a 2015. Agora me lembrei o como esses antigos modelos do Gimote eram feios. Puta que me pariu. Aí mostra os Viteredis animatrônicos que são mais feios ainda. O famoso Balongosta. O Toy Bey, o Toy Gordo e a Toy Puta. E o Foxetraveco fazendo aquele barulho escroto. O antigo papete dormindo com aquela música irritante. Aí mostra o duto de ventilação cheio de ferrugem. Sério, tem ferrugem pra caralho. Aí o Toy Gay, rápido igual um retardado. Parece até eu na escola, quando bate o sinal do recreio. E ele e o guarda ficam se encarando com essas caras de bunda. O guarda olha pro Toy Bonile. O Toy Bonile olha pro guarda. O guarda olha pro Toy Bonile. Daqui a pouco vai acabar em namoro. Até que o guarda decide usar a cabeça do Freddy's. Aí vocês já sabem o que acontece. Aí o nosso guarda liga a musiquinha do papete magrelo. E a Toy Chica acorda e fala. Aí ela corre igual minha irmã quando vê uma barata. E vê o guarda comendo uma pizza e... Deu até fone agora. Ela foi pegar um pedaço e leva um tapa na mão pra deixar de ser folgada. Puxa guarda, deixa de ser egoísta. Que malvado. E ela sai igual uma cadela chorando. E o Frederico das drogas vai dar um oi. E a Toy puta acha que ele tá zoando dela e mete o cacete naquela cara escrota. Pra que agredir Chica? De novo o protagonista assistindo o pornozão no monitor. Até que ele liga a lanterna. Ah tá. É só o Toy gordo. Se fosse a mãe dele tava fudido. Que? Que que há? Que que foi? Ah! Tá me olhando por que quer me dar? Tá me olhando por que quer me dar? Tá me olhando por que quer me dar? Me dar, me dar, me dar, me dar. Ah! 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 Tá rindo por que quer me dar? Tá! Ah! Tá rindo por que quer me dar? Ah! Ah! Tá rindo por que quer me dar? Gostou? Aí o Toy gordo salta sob o guarda e já manda ele pedir pra sair. Mas o protagonista é esperto e apela. Não sei como os animatrônicos caem no truque da máscara. Se eu fosse o segurança eu teria usado a fantasia toda. Aí o Bonnie sem rosto se levanta e vai se juntar a nóia. A cara dele é igual a mundial do Palmeiras. Tá zoando com a minha cara, é? Tem cara, você tem. Mais um dia triste. Lá vem o Fox e Traveco. Esses dois são um casal perfeito. Aí o coelhinho da Páscoa defeituoso apareceu. E você acha que ele veio pra dar jumpscare? Você tá redondamente enganado. O Bonima só veio pra disputar competição de encarar com o protagonista. Ai Fox e Traveco também tá confuso. E os dois ficam igual eu na escola. Batendo cabeça na hora da prova. Agora é a vez da Chica com câncer. Meu Deus, olha o estado dessa boca. Parece que fez um boquete no negão. E essa é a minha reação quando vejo as minhas notas. Aí o protagonista, mais uma vez cuidando do palito com maquiagem de palhaço. Aí ele liga a lanterna de novo e aparece o Fox e Demônio. Aí fica aquela fumação de banana de novo, vai se foder. O cara que fez essa animação não bate muito bem das ideias. Aí ele vê que o balão bosta tirou as pilhas da lanterna. E faz uma coisa que sempre me deu vontade de fazer. Quando eu jogava FNAF 2. Puta vida. É desgraça. Uau. Ser protagonista é foda pra cacete. Eu nunca consegui fazer isso no jogo. Olha só, eu tive uma ideia. Vamos combinar uma coisa. Vamos ser viados pra sempre. Vamos. Muito viado. Eu sou viado. Muito viado. Ah, eu já desconfiava. Mentira meu irmão. Sou bem macho. Aí a Chica com câncer veio pra pegar a pizza do protagonista, mas ele como sempre é um cuzão e manda ela pra casa do famoso caralho. Aí vem essas partes chatas do vídeo que eu não quis analisar e tão passando rápido demais. Aí os animatrônicos na ventilação fazendo fila. E a Chica com câncer pesco cegas no pé do Toy Bonnie. Aí todo mundo se fodeu. Caralho, borracha, mano. Esse lugar tá tão zoado que até o Golden Freddy não aguentou a zoação. Quando isso acontece, aí você se estressa como nunca antes se estressou. Depois o Foxy do demônio foi oferecer frango pro guarda e o guarda disse que era vegano e mandou ele ir à merda. Depois as chicas viram o Foxy comendo frango e ficaram 100% putas. Aí o protagonista percebeu a cagada que tinha feito. Ufa! Salvo pelo gongo. Aí os animatrônicos dormiram quando amanheceu. Tá parecendo até uma vida. Sorria. Você está no YouTube. A merda vai começar tudo de novo. Essa turma não tem jeito. Bom, isso foi tudo. Eu editei com o maior carinho possível. Bom, digam aí nos comentários se vocês aprovam o quadro de análises zoeiras. Adeus. E aí E aí E aí Obrigado.